Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui mais uma vez no canal para fazer mais um vídeo para vocês. Aqui vou mostrar algumas plantas que eu tenho no meu quintal. Aqui eu tenho uma calandíbula com arte floral. Aqui eu tenho coração magoado. Ele está assim com alguns galhos, grande por ele crescer muito os galhos e aí os galhos acabam caindo. Eu tirei algumas mudas também. Esse galho mesmo está solto. Mas a cor é sensacional. Eu gosto muito de cultivar os coleus. Aqui é uma rosa. Já passou a floração. Ela só ficou esses bulbozinhos. Mas eu vou cortar ela para ela ganhar uma nova brotação. Essas mudas de coleus eu ganhei. São mais duas espécies diferentes. Aqui eu tenho mais uma outra muda. Essa daqui eu tinha um pé bem grande, enorme. E eu tirei dois galhinhos para mim fazer essa muda. Essa espécie aqui, a mesma dessa aqui. Só não entendi como que essa coloração ficou assim, com essa outra coloração. Mas eu amo. Isso é muito lindo. Aqui eu tenho mais uma rosa. Aqui eu tenho mais uma rosa. A vermelha. Só tem uma flor. Aqui é mais um coleus. É um galhinho que eu encostei aqui. E aí eu vi que ele se desenvolveu muito rápido e eu fiquei com dó de mudar ele. Pôr em um outro espaço. Eu acabei deixando aqui mesmo junto com a rosa. Gente, eles começam a florir. E eu vou lá e tiro. Eu não deixo. Aqui tem esse outro aqui que tá lindo, bonito, maravilhoso. Aqui eu tenho mais uma muda. E aqui embaixo tem uma calandiva. Só lembrando, gente, que aqui eles estão todos no sol. Aqui pega sol, chuva. A única coisa que eles precisam é de um pouco mais de rega. por estar no sol. Então eles murcham com facilidade. Aqui eu tenho o coração magoado. Coração magoado. Lágrima de Cristo. Aqui eu tenho a lágrima de Cristo. Esse estava em um vaso. Eu resolvi pôr ele no chão. Pra se desenvolver melhor. Aqui eu tenho essa muda. Essa plantinha. Não sei qual é o nome dela. Eu gosto. Eu ganhei uma muda bem pequenininha. E aí eu ponhei ela direto na terra. Aqui eu tenho algumas mudas de coleus. Às vezes... Olha como tá com uma raiz enorme. Às vezes é... Algumas galinhas. Aí eu fico com dó de jogar fora. Eu deixo na água. Às vezes sempre aparece a Gwen, né? Que quer uma muda. Então eu não jogo fora. Aqui eu tenho mais duas espécies. Que eu ganhei. Tem umas mudinhas bem pequenininhas. Mas... Eu plantei direto no chão. Deixei na água. Elas enraizou. Eu plantei aqui no chão. Eu acho que... Elas vão se desenvolver bem. É porque tá recente. Tá muito pequena ainda. Aqui eu tenho mais uma rosa. Essa aqui tá com algumas flores. Amarela. Essa aqui, gente, é aquelas rosinhas que você compra de mercado. Essa daqui ela tava no vaso. Eu tirei e ponhei ela aqui no chão. Porque ela tava... Muito feia. E deu muito... É... Burgão. Um tipo de praga. Aí eu resolvi pôr ela... No chão. Já que tem espaço, né? Tem que pôr no chão. Aqui tem duas mudas de boa noite. Tá junto. Semente que caiu nasceu. E aí... Ficou. Aqui eu tenho mais... Um pé de boa noite. Aqui, gente... Eu tenho essa maravilhosa primavera. Ela tava no vaso também. Só que... O vaso era muito pequeno. Eu resolvi pôr ela no chão. Ela... Não tá se desenvolvendo bem. Tá com as folhas assim, amareladas. Não sei... O que que houve. Tá com as... Talvez pode ser devido o tempo também, né? Tá assim, esfria, esquenta. A noite serena bastante. Talvez pode ser. Tá com muita grama aqui na raiz. Mas eu vou limpar. Vou tirar aqui a grama em volta. E vou pôr um pouco de esterco. O esterco... O esterco que eu uso... São esterco de galinha. Eu uso em todas as minhas plantas. Quanto essas daqui... Quanto aqui... Está lá na... Na cobertura. Então eu só uso esterco de galinha. Aqui mais uma muda. É aquele, gente. Ó... As mudinhas vão... Porque às vezes... É sem querer você... É... Bate... É... Você passa próximo e elas acabam... Né? E quebrando as mudinhas. Aí... Eu fico com dó e vou... Põe ano e volta de outras plantas. Mas... A intenção, gente... É... É cuidar, né? É cultivar. Eu gosto muito... Das minhas plantinhas. Então... É muito bom você ter... Um espaço verde. Aqui eu tenho uma outra maravilhosa. Primavera. Gente... Se aparecer algum barulho no vídeo aí... Vocês... Me perdoem. Porque... Sempre tem um barulho ou outro, né? Aqui está o tronco dela. A... Ela caiu um tempo atrás. Não sei. Acho que choveu bastante e... Ela acabou caindo. Só que ela está se desenvolvendo muito rápido. Então... Eu coloquei essa madeira aqui... E amarrei os galhos. E está assim. Então... O vídeo de hoje foi esse. A linha dessa cor. Muito linda, 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 linda. Então... Se vocês gostaram do vídeo... Curte, compartilhe e deixe seu like.